Deus, que sábado abençoado, hein? Os hinos, a forma com que Deus tem cuidado do seu povo, a certeza de que Ele ouve as nossas orações. Só há motivos para agradecer a Deus. Só há motivos para falar para Ele que, haja o que houver, nós somos dEle. Não importa o que aconteça, seremos fiéis a Ele. Quando eu olho para a minha vida, eu percebo que eu tenho muitos desafios. Você tem? Você consegue lembrar de uma grande prova que você tem enfrentado? Como foi que você reagiu? Quando você pensa no dia mais triste da sua vida, qual foi o seu comportamento? Qual foi o sentimento que invadiu o seu coração e permaneceu ali por mais tempo? Da dor, da tristeza, da dúvida, da angústia? Ou da certeza de que Deus não perde o controle das coisas? Uma vez uma amiga me perguntou, doutora, as nossas reações diante das provações da vida, elas seriam muito diferentes, né? Se nós soubéssemos se a prova vem de Deus ou vem do mal. Porque se Jó soubesse, desde o início, se nós soubéssemos que muitas vezes estamos sendo provados, nós teríamos uma reação diferente. Ai, eu respondi para aquela minha amiga que não importa de onde a prova venha, o que mais importa é como me comporto diante dela. Mas muitas provas, você pode sim saber de onde ela vem. E por conta disso que eu lhe convido para abrir a sua Bíblia no capítulo 22 do livro de Gênesis. E vamos começar as nossas considerações nos primeiros versículos. Gênesis, capítulo 22, a partir do versículo 1. Feliz porque você está nos visitando nesta manhã. Minhas amigas lá do Sul, com quem almocei no final de semana passada, cadê a mãe da Miriam e do Antônio? Muito bom vê-las aqui, viu? Querido pastor de Rondônia, grande abraço para os queridos de Rondônia, onde sempre fui muito bem recebida. Deus, Ele tem um propósito para a vida de cada um de nós. Deus te traz nesta manhã ou faz com que você acompanhe conosco este culto pelas redes sociais? Porque Ele tem uma mensagem para o seu coração. E você que já abriu a sua Bíblia sabe qual a história que trataremos nesta manhã? O sacrifício de Isaac. Eu estava lendo esta história em um voo e eu anotei 22 lições para aprender com o sacrifício de Isaac. Fiquem tranquilos, só apresentarei algumas neste momento. Vamos começar a ler? Versículo 1. Depois dessas coisas, Deus pôs Abraão à prova e lhe disse a Abraão. E este lhe respondeu, Eis-me aqui. Acrescentou Deus, Toma teu filho, teu único filho, Isaac, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Só que eu acho que já temos as dez lições. Fala que depois destas coisas, Deus pôs Abraão à prova. Se nós vamos para o capítulo 21, nós encontramos uma discussão entre Abraão e Abimeleque por conta de um poço na terra que estava tendo confusão entre os servos de Abraão com Abimeleque. E o capítulo 21 diz que nesse momento Abraão e a sua família moravam em, não vou levá-lo a ler isso, mas Abraão morava em Berseba. Vocês sabem que eu gosto de significado de nomes, né? Berseba significa Poço do Juramento, ou Sete Poços, porque faz referência a esses poços que existiam na terra e neste acordo feito entre Abraão e Abimeleque, Abraão fica com o Poço da Intriga. Então era o Poço do Juramento. Se você for olhar no mapa e estudar um pouquinho a história sobre Berseba, Berseba é a maior cidade no deserto do Negebe, ao sul de Jerusalém. Você já sabe que a maior prova da vida de Abraão vai acontecer no maior deserto que existia naquele lugar. Deixa eu te falar uma coisa. Todos nós estamos morando no deserto. O maior deserto não se chama Berseba, se chama Planeta Terra. Nós todos estamos enfrentando aridez. Todos nós estamos enfrentando dificuldades. Às vezes lutando por água. Às vezes disputando o Poço. Tentando resolver intrigas. Tentando sobreviver. E é nesse lugar chamado Berseba ou Berseba que Abraão vai ser posto à prova. É o mesmo lugar onde ele ganhou na disputa pelo Poço. Aquele lugar recebe o nome de Berseba que é o Poço do Juramento e eu quero extrapolar na interpretação desse texto dizendo que Abraão preferiu escolher o nome daquela cidade baseada na bênção do que na tristeza. De que nome você vai chamar o seu deserto? Eu gosto de dizer que só temos que temer o futuro ao menos que esqueçamos o que Deus já fez por nós no passado. Do que você vai chamar as suas lutas? Quais as palavras que vão definir a sua vida? O que define a sua família? As dificuldades que vocês têm as batalhas ou os avanços os progressos que vocês têm nos relacionamentos? qual é a palavra que define a sua vida? Quando as pessoas te perguntam como está acontecendo a que ponto você está da caminhada como está você quais são as palavras que evidenciam o momento que você vive e como você encara a vida? Já conviveu com pessoas que você tem até medo de falar assim Oi, tudo bem? Já viveram isso? porque você sabe que a pessoa só vai abrir a boca para reclamar e lamurear não se engane todos nós enfrentamos dificuldades porque todos nós moramos no maior deserto que existe chamado planeta terra terra fértil colheita farta ausência de dificuldades você só sabe você sabe que isso só encontraremos quando Cristo voltar enquanto estivermos aqui precisamos escolher onde o nosso olhar vai se fixar porque se não acontece o que aconteceu no velório da minha mãe estávamos ali na cerimônia fúnebre para aqueles que não sabem minha mãe faleceu aos 47 anos de idade vítima de um AVC e eu estou lá ao lado do caixão da minha mãe recebendo as pessoas e chega uma pessoa muito conhecida da nossa família e ela ficou ao meu lado e ela não me surpreendeu com o comentário dela ela ao meu lado ela disse assim feliz a dona Bete que descansa eu já havia ouvido isso todo mundo chegava que bom que a dona Bete descansa esperando a volta de Jesus mas ela completou feliz a irmã Bete que descansa enquanto eu estou aqui em pé com essa dor nas costas eu me segurei para não falar assim para ela você quer trocar de lugar porque eu gostaria de fazer isso rapidinho tem gente que tem inveja de morto porque o olhar está fixado na dor na tristeza na perda mas a gente vai aprender que é nesse deserto que Abraão é provado versículo 2 acrescentou Deus toma teu filho teu único filho Isaac a quem amas Deus está sendo cruel não basta Deus dizer assim olha pega Isaac vai lá oferecer sacrifício não Deus fala Isaac teu único filho a quem amas o que Deus está fazendo com Abraão nesse momento gente será que Deus precisava lembrar Abraão que era o filho amado da promessa o único filho no aspecto de que você fala assim Ismael também era filho mas era o único da promessa porque que Deus pega e fala assim seu filho teu único filho teu filho amado e oferece sacrifício porque nós precisamos aprender a lidar com as nossas emoções você precisa encarar de frente as suas fragilidades e também entregar na mão de Deus aquilo que parece que não dá para entregar eu tenho para mim que na primeira vinda de Jesus Satanás atuou de uma forma para que as pessoas ficassem muito doentes fisicamente para atrapalhar o ministério o reconhecimento de que ele era o Cristo Messias o escolhido por Deus nascido na plenitude do tempo é tanto que nós encontramos Jesus o tempo todo sendo rodeado por pessoas com enfermidades físicas também emocionais mas é muito comum escutarmos relatos como paralítico o cego o coxo não é isso que a gente escuta o tempo todo e para mim para a segunda vinda de Cristo que está próxima porque eu já posso ouvir os passos de um Deus que se aproxima ele tem colocado no nosso meio no nosso coração na nossa família as doenças emocionais a Organização Mundial da Saúde diz que pelo menos 30% da população mundial sofre de algum transtorno mental e a nossa impressão é de que este número só está aqui aumenta não é essa impressão Amanda? ninguém aqui pode dizer que na sua própria família não tem alguém que sofra com depressão ansiedade bipolaridade quantas doenças da emoção tem afligido os nossos dias e nós precisamos em nome de Jesus na submissão do seu espírito reconhecer que é possível sim termos as nossas emoções controladas saradas sermos saudáveis porque ele está aqui para tornarmos seres cada vez melhores eu talvez nesta manhã esteja falando para alguém que não sabe mais o que fazer com a tristeza que está dominando o coração talvez alguém nesta manhã não sabe mais como lidar com a ansiedade que parece fazer o coração sair pela boca é uma preocupação que tem impedido de dormir as horas tranquilas do sono que foram deixadas para Deus para que nós também tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância alguns enfrentando dentro de casa a bipolaridade quantas enfermidades da alma estão em nosso meio mas Deus ele quer nos fazer encarar de frente os nossos desafios emocionais para que ele possa colocar em ordem tudo que precisa entrar nos eixos na nossa vida Deus também não ignora os nossos sentimentos por isso que ao falar com Abraão ele diz assim eu sei que o que eu vou te pedir vai mexer com o que há de mais amado no seu coração Isaac não estou pedindo de forma leviana mas estou pedindo para que você ofereça porque eu sei o que eu peço e quando Deus fala assim oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei consegue imaginar como já está Abraão nesse momento? a ordem de Deus é clara você vai pegar o seu filho o seu único filho o seu filho amado e vai oferecê-lo em sacrifício e moriar em um dos montes que te mostrarei Abraão já não tem dúvidas de que a voz de Deus falando com ele e a ordem de Deus é expressa e ele não pode desobedecer dessa vez Abraão não pode desobedecer porque ele já havia falhado na fé ele havia falhado na fé quando ele desce para o Egito e lá ele faz um combinado com Sara para dizer para o rei daquela terra que ela era sua irmã porque Sara era muito bonita e ele estava com medo de ser morto para que ficasse com a sua esposa que mal terrível ele fez para aquela terra ele não havia confiado em Deus para protegê-los caso algum mal viesse sobre a sua casa e no caso de Agar então ele sabia que Deus havia prometido para ele um filho por meio de Sara Sara ficaria grávida não seria outra mulher e por mais que Sara veio com um plano que parecia perfeito ele sabia que quando o anjo apareceu para ele Deus não havia dito a ele simplesmente que ele teria um filho mas o filho seria de Sara e ele havia falhado na sua fé chegou a hora de mostrar que ele confiava plenamente em Deus você quer crescer em fé permita que Deus te prove você quer reparar erros permita que Deus te prove você quer ter uma experiência com Deus permita que ele te prove e ele está ali Deus fala assim olha oferece ali um holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei Deus fala isso com ele a noite ao versículo 3 levantou-se pois Abraão na madrugada seguinte e tendo preparado seu jumento tomou consigo dois dos seus servos e a Isaac seu filho Deus fala a noite a horda era para o dia seguinte já não dava tempo nem de organizar os pensamentos Deus falou tinha que organizar tudo e no dia no outro dia pela madrugada ele já devia sair para sua peregrinação eu penso que Abraão ficou a noite inteira chorando suplicando Senhor por favor manda outra resposta do céu manda outro anjo manda alguém para falar para mim que eu não tenho que fazer isso mas a ordem era clara e na madrugada seguinte o plano precisa ser executado eu imagino que Abraão chorou aquela noite inteira e sabe aquele choro que você vira assim para o lado para que o outro não perceba Abraão teve que chorar calado porque ele não ia contar para Sara que ele ofereceria Isaac em sacrifício e ele chora aquela noite inteira eu fico imaginando Abraão no outro dia quando começa a sua caminhada que duraria três dias ele disfarçando as suas lágrimas olhando para o lado esperando o momento que Isaac sentava para comer ficava ao longe olhando para o seu filho e pensando que talvez ele nunca mais teria o privilégio de estar ali com aquele menino aquela era sua última caminhada para o sacrifício junto com seu filho amado e eu não tenho dúvidas de que Abraão foi chorando chorando e enxugando as lágrimas porque o nosso choro não pode parar a caminhada não espere você estar bem para levantar-se e continuar caminhando não espere a dor passar para que você decida o que vai fazer com a sua fé continue caminhando mesmo que pareça que essa caminhada não tem fim mesmo quando pareça que nada está no lugar com sentimentos confusos continue caminhando e ele vai andando com seu filho e lá na manhã seguinte no versículo 3 levantou-se pois Abraão de madrugada e tendo preparado tudo preparou seu jumento tomou consigo dois dos seus servos e Isaac seu filho rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado ele ainda tem que rachar a lenha não permita que a sua dor seja usada como desculpas para não fazer a obra de Deus por completo ele talvez tivesse desculpas para não rachar a lenha e chegar no local do holocausto e começar a procurar uns gravetos e falar assim senhor me desculpa eu estava tão atordoado com toda aquela história que eu esqueci da lenha não na madrugada um homem de 100 anos de idade velho cansado porque mesmo para aquela época a idade de Abraão já era avançada aquele homem cansado levanta de madrugada e corta a lenha para sacrificar o próprio filho você ainda tem dúvidas porque Abraão é o pai da fé sabe por que queridos a fé não é algo que a gente fala assim tenho fé e parece que é um cenário pronto não a fé ela é construída de detalhes sabe a fé não é só quando nós estamos aqui orando acreditando que Deus vai restaurar um parente nosso de uma doença terminal a fé é quando eu acredito que ele pode cuidar também dos meus detalhes a fé é aquela que faz com que eu entregue para ele aquilo que pertence a ele mesmo com medo de na segunda feira faltar para pagar a nossa energia a fé construída nos detalhes nos detalhes é que a gente prova o quanto nós acreditamos em Deus porque quando a gente não tem solução porque quando parece que a única coisa que nos sobra entregar para ele aí é fácil ter fé mas decidir fazer o que ele nos pede sem esquecer que nós temos que fazer tudo nos seus detalhes vem dele se não soubermos lidar com as nossas emoções nós seremos vencidas por elas hoje nós somos capazes de encontrar muito perto de nós pessoas com grandes capacidades intelectuais e profissionais que estão aí desbaratinadas na vida porque perderam alguém porque não consegue lidar com as suas demandas emocionais e também não permita que as suas emoções apresentem para Deus racionais explicações senhor eu não posso oferecer Isaac ele é o filho da promessa foi o senhor mesmo que disse que ele era aquele que viria para dar me uma grande descendência como as estrelas dos céus foi o senhor que me colocou diante das estrelas à noite falando assim olha para os céus e assim será sua descendência o senhor falou que seria o filho de Isaac que seria o filho de Sara Isaac é o filho de Sara comigo não tem como essa promessa ser cumprida em Ismael por que que o senhor está pedindo um sacrifício dele além de tudo eu serei considerado um homicida porque é muito claro que não devemos matar você já começou a apresentar para Deus em alguma circunstância da sua vida racionais explicações para tentar contornar as suas demandas emocionais não senhor eu não posso eu não sou capaz não é para mim já sofri demais já passou o meu tempo existem pessoas que fazem melhor do que eu existem pessoas mais ricas do que eu para ajudar o ACS o que você tem feito com as suas demandas emocionais porque senão você pode ser vencida por elas quando Deus fala para ele olha vai até a terra de Moriá e ofereça o seu filho em um dos montes que eu te mostrarei Abraão sai da sua casa naquela madrugada não só para cumprir uma ordem que for expressa muito clara mas também ele tem que ir o caminho inteiro prestando atenção nos sinais de Deus Deus não disse para ele ainda neste momento em qual dos montes Isaac seria sacrificado não permita que as lágrimas ou o sofrimento o impeçam de ouvir a voz de Deus você lembra de Maria Madalena havia passado tanto tempo com Jesus Jesus já havia explicado para ela que no terceiro dia deveria ressuscitar porque fazia parte do plano da salvação mas Maria ao apresentar se no túmulo ao terceiro dia e ao ver que Jesus ali não estava começa a chorar e diante destas lágrimas Jesus aparece e ela confunde com jardineiro aquele homem diz assim mulher porque choras e ela diz assim porque levaram o corpo do meu senhor eu não sei onde o colocaram e Jesus diz Maria e ela o reconhece não permita que as lágrimas te impeçam de reconhecer a Cristo não permita que a sua dor não lhe dê o discernimento de qual decisão você precisa tomar eu ainda te mostrarei qual monte que você deve sacrificar o seu filho acredito que na primeira noite Abraão colocou Isaac para dormir juntamente com os seus servos e se distancia para ver se Deus desta vez vem para dizer assim filho você já foi provado o suficiente e agora então você pode voltar para casa com Isaac e Deus não muda a ordem Deus continua insistindo Deus continua dizendo que o seu filho precisa ser sacrificado o relato continua dizendo que no versículo 4 ao terceiro dia erguendo Abraão os olhos viu o lugar de longe no terceiro dia Abraão ainda consegue erguer os olhos tem encontrado muitas pessoas cabisbaixas pela vida tem encontrado muitas pessoas que ainda não se recuperaram das suas dores sabe não estou te julgando e nem colocando sobre a sua dor ainda mais peso mas te convidando para erguer os olhos porque Deus ainda tem muito para te revelar ele consegue erguer os olhos e no momento que ele ergue os olhos Deus mostra qual seria o monte que ele sacrificaria o seu filho olhar para aquele monte Abraão começa a avistar o fim da sua relação com seu filho um dia eu vou falar só sobre a relação de Isaac com Abraão ele então no versículo 5 disse a seus servos esperai aqui com um jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado votaremos para junto de vós três dias haviam se passado você tem noção de como Abraão viveu esses três dias quero te dizer que nós devemos aprender a lidar com o tempo Abraão esperara 25 anos desde a promessa para que Isaac nascesse ele teve que aprender a esperar teve que aprender a lidar com o tempo agora Deus fala numa noite que na madrugada seguinte ele tinha que matar o seu filho foram 25 anos esperando e em poucas horas ele devia mudar de ideia de novo e oferecer esse filho como como assim 25 anos agora uma madrugada como assim 25 anos e agora três dias para perder tudo aprenda a lidar com o tempo porque o tempo é uma coisa que o nosso cérebro inventa nós temos duas formas do nosso cérebro lidar com o tempo uma delas que envolve o núcleo supraquiasmático é a partir de lá que nós começamos a ter noção que o nosso organismo tem a noção das 24 horas que o nosso organismo tem o que ele produz durante as horas claras do dia e as horas escuras do dia por exemplo a melatonina ela é mais produzida durante as horas escuras do dia enquanto o cortisol é produzido principalmente os seus não produzidos mas os seus níveis mais elevados durante as horas claras do dia o nosso ciclo biológico e ele é composto por diferentes ciclos nós temos a questão hormonal que também segue uma questão de tempo a gente sabe disso né os hormônios secundários seguem uma cronologia mas existe uma outra forma que o nosso cérebro vê o tempo e a isso nós chamamos de apreciação do tempo e é na apreciação do tempo que Deus quer trabalhar em nós vou explicar para você rapidamente tudo que nós vivemos tudo que vocês estão enxergando a maior parte do tempo por exemplo agora estou falando com vocês certo o movimento do meu corpo e eu quase não ando né o movimento do meu corpo o movimento da minha boca chega essa informação no seu cérebro primeiro do que a minha voz por uma questão muito simples a imagem ela vem na velocidade da luz ok a audição tem que seguir a velocidade sonora e a sonora é um pouquinho mais lenta um décimo de segundo mais lenta do que a visual então como vocês veem o movimento da minha boca coincidindo com o que vocês ouvem eu falando porque vocês já escutaram com certeza algum filme que tem um atraso na dublagem ou no áudio chega não dá uma agonia na gente ou está adiantado ou está atrasado isso é um terror porque que isso não acontece enquanto estou falando com vocês já que esta informação visual chega antes da sonora o trovão e o relâmpago exatamente por que porque o nosso cérebro ele faz com que essa imagem visual chegue no nosso cérebro e ela atrase um pouquinho para você ter a percepção dela para que coincida com a informação sonora não é interessante demais é tanto que se você assistir um filme que o atraso entre a imagem e o som for de um décimo de segundo apenas você nem vai perceber que está atrasado porque o cérebro consegue dar uma ajeitada nisso então essa noção do tempo o tempo está passando logo rápido o tempo está demorando por que que o final de semana não chega gente vocês perceberam que na semana que vem a gente entra no último trimestre de 2019 vocês tem essa noção porque parece que o tempo está passando tão rápido e a gente sabe que o atraso quanto as rotações translações ela é muito pequena nós levaríamos mais de 500 mil séculos para perceber essa diferença no tempo real não é o tempo real é como nosso cérebro interpreta o tempo vou te falar algumas coisas que podem fazer com que a percepção a apreciação do tempo seja diferente você sabia que por exemplo um paciente com Parkinson ele tem uma alteração numa região do cérebro que se chama estriado e o que tem ali de produção de dopamina de tudo por estar diminuída por conta dessa doença neurodegenerativa faz com que um paciente de Parkinson tenha a percepção dilatada do tempo por exemplo uma frase que dura talvez 10 segundos se você perguntar para ele quanto tempo durou para eu falar a frase inteira talvez ele fale que durou 30 segundos em vez de 10 segundos por conta dessa alteração estriado a percepção do tempo é algo que envolve muitas estruturas do nosso cérebro gânglios da base o núcleo supraquiasmático diferentes regiões corticais para que tudo isso que nós recebemos de informação entre numa coerência e nós possamos ter a percepção do tempo estudos mostram que e esse foi um estudo bem interessante que dois estímulos sonoros foram dados para indivíduos no intervalo de 30 segundos entenderam? então por exemplo se fosse um apito pi passou 30 segundos mais um apito pi então foi perguntado para um grupo de sujeitos de indivíduos que foram submetidos a essa pesquisa qual era o intervalo que eles imaginavam que existia entre os dois estímulos sonoros entre aqueles indivíduos que tinham a idade entre 20 e 25 anos de idade aí eu começo a ficar incomodada eles acertaram 30 segundos a percepção a percepção do tempo está intacta agora meus amados que estão no meu time os indivíduos acima de 35 anos de idade começam a perder essa noção precisa do tempo por conta inclusive de estar começando a perder dopamina em outras regiões do cérebro então para as pessoas entre 35 e 80 anos que foi a amplitude de idade desse grupo quanto mais velho mais achava-se não entre um apito e o outro tem um intervalo de 40 segundos 50 segundos a apreciação do tempo vai mudando de acordo com a idade mas também é afetada pela emoção as pessoas em situação de depressão por exemplo também tem a noção do tempo dilatada é como se o tempo não passasse e tem toda uma explicação química para isso as pessoas que estão sob efeito de drogas de abuso de anfetamina tá? anfetamina para emagrecer também é droga que estão sob efeito de cocaína tem a percepção acelerada do tempo agora por exemplo sobre o uso de outras substâncias como a maconha o tempo também é dilatado algo que aconteceu em 30 segundos tem a impressão que durou um minuto dois minutos a dilatação também acontece na distância entre dois objetos alguém sob efeito de maconha dirigindo talvez vai ter a impressão de que o carro está mais distante o carro da frente está mais distante do que de fato está como você tem lidado com o tempo a apreciação do tempo ou a noção do tempo depende de como nós nos encontramos na vida o seu estado de humor vai influenciar no tempo porque que a gente tem a noção de que o tempo está passando muito rápido vontade de um dia falar só sobre o tempo para vocês porque que a gente tem a impressão de que o tempo está passando muito rápido quer uma dica quem aqui tem a sensação cada vez mais que o tempo está passando mais rápido desculpem dizer é que vocês estão provavelmente envolvidos numa rotina onde vocês não estão agregando novidade vidinha sem novidade porque aí o nosso cérebro se coloca no piloto automático e ele não precisa se esforçar para muita coisa já acontece mesmo ele já sabe como é então a gente não consegue nem ter muito claro essa marcação do tempo se você introduzir na sua rotina novidades você consegue marcar melhor o tempo é assim ou não é? porque quando você começa a semana e assim olha todo dia você só trabalha você só dorme você só come come no mesmo lugar tal o seu cérebro não percebe uma diferenciação do tempo mesmo porque tudo acontece de forma igual agora quando você em algum momento insere uma atividade diferente você tem uma percepção um pouco alterada do tempo e você começa a perceber que o tempo não está passando tão rápido assim como você tem vivido com o tempo porque existem coisas que acontecem rapidamente na nossa vida e outras coisas vão demorar muito tempo seja resiliente seja resiliente vamos avançar então disse a seus servos no versículo 5 que nós já lemos então disse a seus servos espere aqui com o jumento eu e o rapaz iremos até lá e havendo adorado voltaremos para junto de vós até mesmo o sacrifício do seu filho Abraão considera adoração ele consegue louvar o nome de Deus até na dor oferecendo o seu filho não era momento simplesmente de prova era momento de adoração e ele deixa tudo para trás e sobe o monte somente com o que era essencial no momento da prova esteja cercado somente com o que é essencial no momento da prova esteja revestido somente daquilo que possa te fazer suportar a prova Abraão ainda não sabia o que ele faria ao voltar para casa sem Isaac ele não havia contado para Sara que ele estava indo oferecer o único filho deles e as pessoas falam assim por que não por que Sara não sabia e eu tenho sugestões as mulheres querem ouvir ou eu deixo para o próximo capítulo do sermão vocês querem ouvir obrigada Abraão tinha certeza que Sara atrapalharia o plano não foi ela que entrou na história lá no começo quando estava demorando o anácio em Isaac e ofereceu o H gente estou falando de Sara mas também muitas vezes quem atrapalha é o homem equilibrei meninas a Miriam ainda me convida de novo para almoçar em casa depois dessa equilibrei eu sempre vou insistir em dizer isso existem coisas da nossa vida momentos da nossa vida que só cabem somente a nós e a Deus Deus havia falado com Abraão ele não tinha falado com Sara a prova era para a vida de Abraão não era para Sara para de atormentar os outros com as suas provas eu não pensei para falar você entendeu não estou falando do apoio que o outro possa nos dar não estou falando de oração intercessória mas estou falando de colocar pilha nos outros que não podem resolver aquilo que depende somente de nós e da nossa relação com Deus só você sabe da história inteira do começo ao fim de Deus te chamando de Deus querendo te refinar você sabe quais são as suas fraquezas de caráter e que Deus quer te moldar existem alguns assuntos na nossa vida que só cabem a nós e a Deus não cabem nem ao nosso esposo e nem à nossa esposa ele não queria trazer para o coração de Sara uma aflição se Deus não havia dito com ela o suficiente para atrapalhar por mais que talvez lá no fundo o que mais Abraão quisesse era ser atrapalhado por Sara mas ele se manteve firme para fazer aquilo que Deus havia pedido para ele trave as suas batalhas com Deus e muitas delas serão na solidão esteja preparado para ser o único a escutar a voz de Deus e não confundi-la com outras vozes porque que Abraão tinha certeza que era Deus falando com ele para sacrificar o filho porque quem falou para Eva comer do fruto foi Satanás e ela não discerniu como que Abraão consegue discernir porque aquela não era a primeira vez que ele escutava a voz de Deus sabe por que que a gente fica confuso até se compra o carro X ou Y porque a gente não está acostumado a ouvir a voz de Deus sabe por que que a gente não sabe resolver às vezes ou lidar com as coisas mais simples da vida porque a gente não está acostumado a parar para ouvir a voz de Deus e como você acha que vai estar preparado para as grandes provas da sua vida porque a voz de Deus queridos é inconfundível se confunde quem quer se confunde quem menospreza essa voz porque cá entre nós Deus aparecia em toda virada do dia no Éden para falar com Eva como ela tinha dúvida de onde vinha a voz sabe no arranjo de desculpas escutando outras vozes e falando assim achei que era Deus mais um desabafo eu posso assim chegar no final do culto mas Deus eu tinha certeza que era a voz dele falando para eu casar com fulaninha por que que deu errado Deus já havia dito sobre o julgo desigual Deus já havia dito presta atenção no comportamento dela Deus já havia dito tanta coisa que você não ouviu a gente está falando demais escutando pouco a gente está pedindo demais e agradecendo pouco a gente está com a oração decorada e a gente só faz essa oração decorada saindo de casa pela manhã com medo de bater o carro sem a proteção divina só para isso oraçãozinha decorada quantas vezes terminamos a oração do almoço e quando a gente começa a comer a gente tem dúvida se a gente orou ou não acontece isso de vez em quando piloto automático não nos prepara para as provas vou para a minha última consideração próxima a gente continua depois versículo nossa mudou aqui na minha bíblia espera aí virei aqui Gênesis 22 versículo 6 tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac você fica emocionado com esse verso? tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac seu filho ele porém levava nas mãos o fogo e o cutelo assim caminhavam ambos juntos que verso? Isaac estava carregando a lenha que ele ia deitar em cima eu acho que Isaac já estava desconfiado ele pergunta cadê o cordeiro? cadê o cordeiro? cadê o cordeiro? mas quem leva o fogo e o cutelo é Abraão como me dói pensar no fogo a gente se concentra muito no cutelo né? ele ia ter que levantar o cutelo e molar o seu filho mas como se não bastasse ele ia atiar fogo no filho era oferta completamente queimada Abraão ia ter que continuar naquele morro até ver o seu filho ser inteiramente consumido bastava matar tinha que oferecer tempo completo era o tipo de oferta que o sacerdote não teria direito de tirar nenhuma parte para si a oferta inteiramente queimada era isso o ofertante oferecia tudo não ficava com nada da oferta era sacrifício completo estamos dispostos a sacrifícios completos estamos dispostos a continuar mesmo diante da prova dizendo assim eis-me aqui senhor como foi a resposta de Abraão assim que Deus o abordara lá no versículo 1 Deus o chama e ele diz eis-me aqui senhor e agora ele continua dizendo eis-me aqui senhor quando ele mantém aquele fogo aceso em uma mão e na outra mão o cutelo sabe precisamos da fé de Abraão hoje no nosso meio uma fé que não traga desculpas baseadas na idade na fragilidade na debilidade o mundo está precisando de pessoas que estejam afim de iluminar este mundo em trevas impedindo que o atrofiamento espiritual continue sendo uma granguena no nosso meio queridos eu acho tão interessante quando a gente vai para o versículo 7 acha o seu versículo 7 aí olha que interessante quando Isaac disse a Abraão seu pai meu pai pensa essas palavras para o coração de Abraão respondeu Abraão eis-me aqui meu filho perguntou-lhe Isaac eis-me 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 a lenha mas onde está o cordeiro para o holocausto eu aprendi com um pastor Erton Kehler um dia eu escutei falar sobre isso que talvez a pedra represente os nossos bens materiais o altar estava pronto o fogo a nossa vida espiritual e a lenha talvez os prazeres desta vida o que o versículo 7 nos diz nesta manhã é que não adianta ter pedra fogo e lenha se faltar o cordeiro pode parecer que tudo está no lugar pode ser que o seu brincar tenha saído o seu filho tenha passado para fazer aquela faculdade dos sonhos acabou de comprar sua casa aqui mas que adianta ter tudo e faltar o cordeiro vai continuar sem sentido vai sofrer à toa não vai ter descanso sabe eu ia deixar para depois mas eu vou ter que falar isso para vocês versículo 8 respondeu Abraão Deus proverá para si meu filho o cordeiro para o holocausto e seguiam ambos juntos vou pular então para o verso que eu quero concluir com ele versículo 13 quando o anjo do Senhor já havia interrompido de sacrificar o seu filho tendo Abraão erguido os olhos viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos tomou Abraão o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho quanta riqueza nesse verso o tempo todo não está Abraão e Isaac falando o cordeiro cadê o cordeiro cadê o cordeiro cadê o cordeiro Deus mandou o cordeiro não Deus mandou o carneiro cordeiro é o animal ainda jovem menos de um ano perfeito que era oferecido para o sacrifício não era por que Deus não manda o cordeiro e manda o carneiro porque o carneiro é o animal adulto que valia mais dinheiro experiente sofrido Deus sempre vai mandar para nós algo que vai além das nossas expectativas Deus não mandou um cordeiro frágil sem experiência para poder tirar ali Isaac e Abraão daquela prova ele manda o carneiro o Jesus já vencido Jesus já vencedor tendo vencido todo o mal o Jesus experimentado nas dores que já tinham seus chifres muito bem formados para nos defender Deus vai dar-nos muito mais do que aquilo que nós imaginávamos que ele ia enviar e outra coisa sabe por que Deus substitui Isaac pelo carneiro por que não se esqueça por que o nosso melhor ainda não é o suficiente Deus não simplesmente substitui Isaac pelo carneiro por que ele estava ali simplesmente mostrando para Abraão que o que ele queria era aprovar a fé e que ele havia sido aprovado mas Deus está dizendo para mim e para você é que nem o nosso melhor é o suficiente Isaac era o melhor que ele poderia oferecer para Deus mas não é o suficiente quando nós vamos para o livro de Tiago capítulo 2 a partir do versículo 1 21 nós encontramos que Abraão por ter sido obediente e provou a sua fé por meio das obras fora chamado de amigo de Deus mas mesmo sendo amigos de Deus e sendo obedientes um dia a gente vai falar só sobre obediência a gente está confundindo de mais obediência queridos por mais que você seja obediente por mais que você prove a sua fé pelas obras tudo o que fizermos ainda não é o suficiente ainda assim precisaremos da misericórdia de Deus intercedendo por nós não imagine e não acredite que você vai ser salvo porque você é bonzinho porque você jamais negou o nome de Deus porque o nosso melhor ainda não é o suficiente sabe o que é a nossa responsabilidade hoje? chamar Jesus para morar na nossa vida porque não adianta você ter tudo ter até uma vida espiritual se lhe faltar o cordeiro eu quero dizer todos os dias na minha vida bom dia para Jesus e a Angelina vai cantar para vocês agora e ela convidou o papai dela para cantar com ela e a maternidade e a paternidade mudam as pessoas e ela disse papai canta comigo presta atenção na letra dessa música permita que Jesus entre na sua casa todos os dias fale bom dia para Jesus todos os dias permita que ele arrume a sua sala que ele pinte as paredes que ele faça de tudo da melhor maneira possível para que quando ele disser para quando lhe vier uma grande prova você possa reconhecer a voz dele aquela voz que você escuta durante todos os dias nas suas tarefas mais corriqueiras ele está querendo entrar na sua vida para que vocês morem juntos para tudo sempre a Angelina decorou mas eu lembrei que eu já fiz coisa pior na infância eu cantei muito Deus sorriu Deus chorou quando era bem pequeno para quem não sabe Deus sorriu Deus chorou quando era bem pequenininho foi um desafio hoje o pastor está aqui e não é fácil cantar esse hino não é fácil cantar com a Angelina porque há muito tempo eu não canto mas já fiz coisas piores vamos lá filha eu posso ter tudo posso ter do mundo mas sem você mas sem você serei sempre só posso ter amigos eu posso ter um lugar Jesus eu preciso Na tua companhia, a casa perde a graça, sim a tua alegria, seja bem-vindo, Jesus, bom dia, ameaça. Vem te escolher, pode escolher qual que eu preferir, troca a novela, faz o teu jeito e o que não te agradar, pode substituir, a casa é tua, fique à vontade, pode morar aqui pra todo sempre, Um espaço pra tua companhia, tua presença esforçante, meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia que eu já queria conviver com você todos os dias E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos, estarei sempre aqui. Não estás mais sozinha, te fazer feliz, é a minha alegria, me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar sua casa, pintar as paredes, pode deixar que eu vou caprichar, vou trocar a mobília, somente confia, sei muito bem do que você vai gostar. A casa é sua, a casa é sua, estaremos juntos pra tudo sempre, tão engraçado como você me entende, é que eu te conheço antes que você nascesse, nossa amizade será pra tudo sempre. Bom dia Bom dia Amém Diga bom dia pra Jesus Fala pra Jesus Fala pra ele que tem um espaço dentro de você que é do tamanho dele Que nada pode ocupar esse lugar Que a vida não tem graça sem ele Grande não é a prova não, querido Grande é o Deus que te sustenta Que esse Deus que sustentou o Abraão Um homem moído pelas dores Possa ter lugar no seu dia Pra que possa te proteger também Que ele entre na tua família E reforme o que precisa ser reformado Não adianta ter tudo se lhe faltar o Cordeiro Eu quero que Jesus more na minha casa Eu quero chamar minha família pra gente Falar pra Deus morar na nossa casa Fica juntinho da sua família Aqueles que estão com alguma dificuldade Seja em confiar nele Seja em resgatar família Seja em abrir mão do orgulho para um bem maior Se você quiser nesse momento Pode vir até aqui a frente Pra nós orarmos Estamos no Monte Moriá Não é só o Monte do Sacrifício É principalmente o Monte da Provisão Você quer vir orar conosco Você quer entregar sua casa pra Cristo Não dá mais pra esperar Eu sei que parece que as coisas às vezes acontecem tão rapidamente É como se Deus nos pedisse algumas coisas na noite Parece que a gente não está preparado Mas já tem que tomar a decisão Nunca é tarde para decidir estar do lado dele Mas também Não temos tempo suficiente Para deixarmos para depois aquilo que precisamos fazer hoje Vovó, sobe aqui comigo Vem representar Todas as vovós Que ainda precisam continuar lutando A gente não é tão jovem E nem tão velho Para não ouvir a voz de Deus E para não obedecer Você não é tão jovem Que não possa obedecer a Deus Não acho que você tem tempo demais Para ficar esperando E também o tempo não passou tanto assim para você E que talvez você já esteja numa idade da vida Que você fala assim Já fiz tanta coisa, tanta coisa Já deixei tanto de ouvir a voz de Deus E ainda dá tempo para mim Porque quando necessário Deus dilata o tempo Ele para o sol Ele dá forças para braços cansados Os jovens se cansam Também se fadigam Os velhos se cansam E também se fadigam E os jovens de exaustos Quase caem Mas os que esperam no Senhor Renovam as suas forças Como das águias E ainda voam muito alto Vamos orar todos juntos Talvez na sua vida Você esteja num momento De tanta aflição Como se estivesse com o cutelo já erguido Os sonhos acabando Parece que Deus não vem para o seu socorro Mas continue acreditando Que o que Ele tem para nos oferecer Ainda vai muito além das nossas expectativas Vamos orar, queridos Vamos continuar orando Ei, Deus Meu Pai Olha o teu povo Nessa igreja Nessa manhã Olha para as famílias aqui Olha para aqueles que estão sozinhos também Senhor, sonda agora os nossos corações Como nunca fizeste antes Nós queremos Nessa manhã, Pai Nos entregar Como também nunca fizemos antes Esse é o nosso momento com o Senhor Esse é o nosso dia Esse foi o dia que escolheste, Pai Para que se houvesse algo Que até agora Até neste momento Nesse exato momento Estava nos atrapalhando Em te servir da forma que o Senhor quer Que nós te sirvamos Nós o depositamos no altar do sacrifício Para ser queimado em um holocausto Total Nenhuma partícula Deste mal Que até hoje nos afligia Sobrará Nenhum átomo Nenhum pó Nada Nada pode nos afastar, Senhor Do teu plano Do teu plano maravilhoso Para as nossas vidas Plano de salvação Plano de renovação Plano de entrega Aqui está o teu povo Usa o teu povo Eu sei que eu neste momento Sou porta-voz do teu povo Porque todos que estamos aqui Estamos com a mesma sensação De dizer Senhor Nos usa Por favor Queremos ser usados por ti Queremos mudar as nossas atitudes Em relação ao nosso irmão Em relação a nossa família Queremos ser melhores, Senhor Tu sabes que muitas vezes não conseguimos Mas até hoje não conseguimos Porque tentamos ser o Senhor Mas nesse momento Mais uma vez te pedimos Toma posse Da nossa vida Definitivamente Usa o teu povo Consagra o teu povo Estamos prestes a te rever Face a face E precisamos estar preparados Para este momento Ímpar na vida Onde não teremos mais Nenhum desconforto Se ele qual for E onde definitivamente Poderemos ouvir a tua voz Todos os dias Sentindo o teu cheiro Saudade do Senhor Tocando os nossos rostos Tocando o nosso cabelo Quantos aqui, Pai Sentem falta de carinho Quantos aqui vivem sozinhos Nesse país Que nos cobra tanto Nos dê a paz Nos dê a paz, Senhor Que excede todo entendimento Neste momento Ninguém precisa entender Porque isso é paz Que excede todo entendimento Só eu preciso entender Nos dê a tua paz Derrame sobre o teu povo Neste momento O Espírito Santo Para que nós possamos Ser reavivados Para a honra e glória Do teu nome Amém, Jesus Amém Que Deus te leve em paz Não daqui para a sua casa Terrestre Mas principalmente Para a casa celestial Amém